Hoje botei uma roupa nova na minha glocada Toque meu fogo no pente, aspiram a se amar De conjunto novo de time, em cima da XR A DJ Marcel Silva Um tom de uísque, balão no dedo, a fumaça voando Ouro molido no pescoço, tem gente brilhando De raça envolvido na vida, sabe como é Ela é celúte, que é minha, eu bicho acha que é Vai tomar puta, puta, putada, forte a pereza Putada com força, bem consertada no fundo da tia Vai tomar puta, puta, putada, forte a pereza Mas antes de vir comigo, põe rosa e com o pente da festa Toma puta, puta, putada, forte a pereza Putada com força, bem consertada no fundo da tia Vai tomar puta, puta, putada, forte a pereza Mas antes de viver comigo, dois rossos e do pente da festa Dois rossos e do pente da festa Eu botei uma roupa nova na minha glocada Daqui meu fogo no pente, aspirando a se amar Um conjunto novo de time em cima da XR A Edson Marcel Silva, divirta-se! Um pão de whisky, balão no dedo, a fumaça rolando Ouro polido no pescoço, tem gente brilhando De raça envolvido na vida, sabe como é Ela se elude que é minha, eu bicho acha que é Vai tomar puta, puta, putada, forte a peça Putada com força, bem consertada no fundo da tia Vai tomar puta, puta, putada, forte a peça Mais a gente vida e comigo, dois rossos e do pente da festa Toma puta, puta, putada, forte a peça Putada com força, bem consertada no fundo da tia Vai tomar puta, puta, putada, forte a peça Mais anjos de vida e comigo Foi rosa, muito peitinho da festa Foi rosa, muito peitinho da festa Juro em RG Jurei pra falar Que é muita história Muita história vai contar Muita história vai contar